Música Fala galera X! Estamos aqui no Projeto X que multiplica as suas chances de aprovação. Meu nome é Gabriel Feitosa, sou professor de História. Estamos aqui com mais um tópico importantíssimo, o feudalismo. O princípio da chamada Idade Média. Galera, como a gente vai percebendo, a desagregação do Império Romano, ou seja, o fim do Grande Império Romano em 476 d.C., dá origem aqui no século V, a partir dessa data, o chamado Período Medieval. Esse período de mil anos, que se estende do século V até o século XV, muito importante para a nossa formação cultural e para o surgimento de vários países na Europa, como é o caso da Inglaterra, da França, Espanha e Portugal. Galera, o feudalismo, gente, tem que ser entendido. Muitos alunos têm essa dúvida, não sabem definir exatamente o que é o feudalismo. A gente tem que entender o feudalismo como um tipo de estrutura política, econômica e também social e cultural, que vai reger o mundo do homem medieval. Vamos entender isso. O feudalismo viria da ideia de feudo, ou seja, a terra como a principal estrutura de dinheiro, de poder político, estrutura cultural e social. Então, pensa no período medieval como um período de muita valorização da terra, valorização do feudo. Você percebe que, politicamente, o feudalismo é descentralizado, ou seja, você não tem uma grande unidade de poder. cada senhor feudal, a gente tem que lembrar dessa figura, do chamado senhor feudal, como a principal figura administrativa. O senhor feudal é aquele cara que administra o feudo e cada feudo vai ser administrado pelo seu próprio. Então, você percebe uma descentralização muito forte. A nobreza vai se ocupar de duas práticas muito conhecidas, como a prática da suzerania e da vassalagem. Suzerano e vassalo, gente, nada mais é. O suzerano é aquele cara que dá a terra, ou seja, que dá o feudo. Ele pode ser também o senhor feudal. E o vassalo é aquele cara que recebe essa terra, ou seja, um outro senhor feudal também pode ser vassalo, de um primeiro. De modo que, recebendo essa terra, ele deve o quê? Obediência, auxílio e proteção ao senhor suzerano. Muita atenção! Essas relações vão ser estabelecidas apenas entre a nobreza, de modo que o servo não participa disso. Isso é uma relação horizontal entre membros de uma nobreza. Economicamente, como esses caras vão se organizar? Todo o feudo é autossuficiente, ou seja, ele produz para si mesmo. De modo que nós não percebemos o quê? Trocas monetárias. A ideia da monetarização acontece no final do período medieval, gente. Perto do século XV. Então, a Idade Média Clássica, que a gente chama de Alta Idade Média, é amonetária. Você não tem monetarização. Então, é uma economia que depende muito da terra, uma economia muito ruralizada, que vai estabelecer trocas, o chamado escambo. Então, todo feudo não vai depender de nenhum outro para sobreviver, muito dependente do campo, dependente da agricultura, e não tem monetarização. Mão de obra, Gabriel! Gabriel, escrava? Não, a escravidão morreu lá no período da Roma Antiga. Quando o Império Romano acaba, a gente tem a ascensão de um novo tipo de mão de obra, uma herança dos povos germânicos, principalmente dos bárbaros, dos vikings, né? Utilizava a mão de obra servil, onde um homem trabalha numa terra em troca de algum benefício, tá ok? Então, você percebe que o servo tem um papel fundamental nessa sociedade na questão do trabalho. Seguindo aqui, gente, cantinho sensual, a gente percebe que, em termos de sociedade, aparece essa pirâmide social clássica, onde nós temos três grandes ordens, ou, como a gente pode dizer também, três grandes classes sociais. O clero no topo, bispos, arcebispos, o papa, o cristianismo católico vai ser a instituição mais poderosa do período medieval, gente. Então, ênfase no poder do clero. Nobre é aquele cara que guerreia, é aquele cara que trabalha, que batalha, que trabalha o quê? Defendendo o feudo, tá ok? O trabalho, o principal trabalho do nobre é a questão da guerra. Então, a gente não vai ter pessoas humildes participando do exército. Por fim, o camponês, o servo, como eu já disse, é aquele que trabalha na agricultura, que estabelece uma relação de servidão com o senhor feudal ou com algum outro nobre. Característica primordial da sociedade, gente. Há uma rigidez muito grande. De modo que eu, nascendo camponês, devo morrer camponês. Não posso ascender para outra classe social. Da mesma forma que um nobre também não pode decair, né? Um nobre não pode nascer nobre e morrer camponês. Então, há uma rigidez, uma estrutura muito engessada socialmente, uma imobilidade social muito grande e com uma ênfase muito grande nas obrigações de servir, gente. Essa é a classe que sustenta a pirâmide. Não é à toa que está embaixo, não é à toa que está no alicerce. Todo trabalho medieval, trabalho braçal, vai ser executado por esse cara até a ascensão da burguesia. Mas esse é um papo para as próximas aulas.